Senhores e senhoritas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu objetivo hoje é tratar da prosa gótica do romantismo brasileiro. É importante destacar desde já que essa categoria de textos românticos não foi tão bem desenvolvida, não alcançou o mesmo sucesso que outras categorias, como, por exemplo, a da prosa urbana, que foi a que nós estudamos durante a aula passada, lembram-se disso? Por que, Gustavo? Pelo fato de esses textos góticos serem extremamente chocantes do ponto de vista moral, do ponto de vista dos costumes da sociedade brasileira do século XIX, que era uma sociedade extremamente conservadora. E os temas dessa categoria de textos românticos são textos, como eu disse, chocantes. São textos que estabelecem alusões à morte, que estabelecem alusões ao universo erótico, ao universo sensual, das relações sexuais. E são textos marcados pelo egotismo, então. São textos marcados pelo eu, pela individualidade, pela subjetividade dos seus autores. O maior nome de destaque da prosa gótica romântica brasileira é ele, Álvaro de Azevedo, aquele mesmo autor que nós estudamos quando tratamos da segunda geração de poetas românticos brasileiros. Lembram-se dele? Autor de Ideias Íntimas. Ele é o grande nome da prosa gótica brasileira. Obviamente, inspirado em autores de origem europeia e, no caso de um, estadunidense. Percebam que eu coloquei como bando de fundo para essa apresentação em PowerPoint A Noiva Cadáver, que é uma personagem de um filme de Tim Burton, que pode ser considerado, é um filme, desenho, que pode ser considerado uma obra cinematográfica, eu diria, gótica, pelo fato de ela tratar de alguns assuntos concernentes ao ser humano, mas sempre tendo como pano de fundo a morte. E a morte é um elemento que perpassa, basicamente, todas essas obras da prosa gótica romântica brasileira. Então, a prosa gótica romântica brasileira é marcada, como eu coloquei ali, pelo egotismo, o que é que isso significa, Gustavo? Isso significa que esses textos são dotados de muita individualidade, de muita subjetividade. São características parecidas às da segunda geração de poetas românticos brasileiros e às dos textos dessa categoria da prosa do romantismo nacional. Então, egotismo, subjetividade, individualidade, o eu expressando os seus anseios mais íntimos, os seus desejos mais íntimos, alguns dos quais obscuros, inclusive. Outra característica da prosa gótica romântica brasileira é a morbidez. Então, existe o que é mórbido, o que pode ser relacionado à morte, como pano de fundo de praticamente todas essas obras, como eu mencionei anteriormente, e, além disso, existe a eroticidade. Existe a abordagem do amor sensual, do amor erótico, existe a abordagem de certas relações sexuais que são, inclusive, moralmente condenáveis, como, por exemplo, o incesto, como, por exemplo, a necrofilia, como, por exemplo, a dutério, entre outros. Tudo isso, por exemplo, se faz presente em uma obra de Álvaro de Azevedo, dessa categoria, que se chama Noite na Taverna. Ok? Então, eu apresento a vocês um panorama a respeito da prosa gótica romântica brasileira. O nosso foco será sempre o estudo da literatura nacional, mas, de vez em quando, eu farei algumas alusões a autores de fora do Brasil, a autores estrangeiros que influenciaram os brasileiros. Ok? A prosa gótica é uma categoria marginal da prosa romântica brasileira devido ao fato de as obras versarem sobre o delírio, o vício, o sexo e a morte. Ou seja, são assuntos que chocam uma sociedade conservadora como a sociedade brasileira, de classe média, o era durante o século XIX. Isso é um dos motivos de esses textos góticos não terem sido tão bem-sucedidos como os da prosa urbana, por exemplo, o foram. Ok? Eles tratam do delírio. Então, existe uma associação entre essa categoria e o universo onírico dos sonhos, dos delírios, das loucuras, dos pensamentos insanos. Existe uma relação entre esses textos e os vícios humanos. A embriaguez, por exemplo, é um deles. O sexo, a relação sexual. Existem personagens que são viciados em sexo, em orgias, em bacanais, como os personagens daquela obra que eu mencionei, Noite na Taverna. Então, o vício é um segundo elemento constante nessas obras da prosa gótica brasileira. O sexo, como eu mencionei já, e a própria morte. Essa ligação, essa relação entre a vida e a morte é uma ligação muito frequentemente perceptível nesses textos do romantismo. Ok? Nesses textos góticos do romantismo brasileiro. Nas obras ditas góticas, continuando a leitura, valorizam as zonas obscuras e antilógicas, ou seja, que são o oposto do que é lógico, o oposto do que é racional, do subconsciente, em que se mesclam instintos de vida e morte, libido e terror. Instinto de libido, ou a libido em si, o caráter sexual que faz parte da constituição de todos os seres humanos, mas isso misturado ao terror, ao que é macabro, ao que é horrendo, ao que é medonho. Ok? Então, é uma mistura de elementos constituintes do homem e do comportamento humano a matéria-prima dessas obras góticas. Ok? Autores como Edgar Allan Poe, número 1, Edgar Allan Poe, Lord Byron, número 2, e Charles Baudelaire, número 3, influenciaram diretamente a literatura gótica brasileira. Se vocês quiserem, eu posso indicar algumas obras desses autores, inclusive, durante a próxima aula. Mas, digo a vocês que Edgar Allan Poe é o autor de um conto chamado O Gato Preto. Quem foi meu aluno do ensino fundamental provavelmente deve se lembrar desse conto. Eu mencionei esse conto, eu costumo mencionar esse conto em aulas de redação, porque é um conto fantástico, é um conto com certo aspecto de terror, e é um conto desse autor que é um autor estadunidense, nascido nos Estados Unidos. Lord Byron é um poeta inglês e Charles Baudelaire é um poeta francês. Então, os dois últimos poetas e o primeiro um prosador, mas que também escreveu poemas como, por exemplo, O Corvo. A obra O Corvo, se vocês quiserem pesquisar pela internet, encontrarão facilmente essa obra para ser lida, é um poema de Edgar Allan Poe. Então, resumindo tudo o que eu falei nessa parte final, esses autores influenciaram a literatura de Álvaro de Azevedo e de outros autores daquela segunda geração de poetas românticos. Mas é importante destacar que nós não estamos falando mais de textos líricos. Aquela ordem, primeira, segunda e terceira geração do romantismo nacional diz respeito à poesia. Nós estamos falando agora da prosa. Então, por exemplo, as obras que eu costumo trazer para falar de prosa gótica são duas e as duas são de Álvaro de Azevedo. Uma delas é um conjunto de contos e a outra é uma peça teatral. Ou seja, não são textos líricos, são textos escritos em prosa. Tudo bem? Só relembrando um pouco do que foi dito anteriormente em aulas anteriores. Certinho? Bem, eu apresento a vocês, enfim, o grande autor de destaque da prosa gótica brasileira. Sim, aqui no Brasil houve prosa gótica e o autor do qual eu falo é Álvaro de Azevedo, autor de Noite na Taverna e Macario. Ambas as obras publicadas no ano de 1855. Ok? À esquerda da minha apresentação eu trouxe um exemplar, uma edição desse livro Noite na Taverna que traz uma mulher com uma feição tanto quanto desfigurada. Ok? Por quê? Porque é esse o elemento, o desfigurar da vida que perpassa basicamente todas as obras desse autor, Álvaro de Azevedo. Ok, pessoas? Não só essas que eu mencionei, mas várias outras incluindo-se os poemas dele. Tudo bem? Gustavo, você falou que Noite na Taverna é um conjunto de contos, certo? Exatamente, pessoal. É um conjunto de contos em que cada conto é narrado por um narrador ou personagem, mas todos esses narradores e personagens se conhecem. Então, no início da obra, se vocês tiverem a curiosidade de lê-la, vão encontrar isso. vão encontrar um narrador observador apresentando uma taverna. Uma taverna é o quê, Gustavo? É uma espécie de bar onde as pessoas vão para beber, para conversar, para se confraternizar. E ele apresenta, então, todos os personagens homens que estavam sentados a uma mesa bebendo bastante vinho, alguns fumando charuto, outros cachimbo e embriagando-se. Em determinado ponto dessa confraternização entre esses amigos, um deles sugere que cada um conte uma história, digamos, macabra, que eles já tenham vivenciado ao longo de suas vidas. Então, é disso que surgem todos os contos, que surgem todas as outras narrativas, cada uma contada por um narrador personagem diferente. Então, são narradores personagens diferentes, mas todos eles se conhecem e todos eles contam as histórias que contam estando na taverna, em que se encontram bebendo, se embriagando, ok? E as histórias são macabras mesmo, Gustavo, são muito macabras, pessoal. A primeira delas, inclusive, é um conto que trata a respeito de necrofilia, que é fenômeno anormal, a patologia presente em alguém que se relaciona sexualmente com cadáveres. de necrofilia, Então, essa é a delicadeza do assunto abordado nesta obra. Isso choca? Choca, obviamente, mas faz parte da história da literatura brasileira, faz parte daquilo que somos nós, brasileiros, culturalmente, e é importante mencionar, portanto. Eu vou apresentar para vocês, então, a primeira parte dessa obra Noite na Taverna com um conto contado por um personagem, que é narrador personagem, chamado Soufieri. Soufieri é o nome do narrador personagem e nós vamos ler, então, o início da história que ele vai contar. Quem tiver a curiosidade de dar continuidade à leitura poderá fazer isso pela internet. Eu vou indicar um link em que vocês poderão encontrar, inclusive, essa obra completa, caso queiram lê-la por completo. É uma obra de domínio público, pode ser acessada gratuitamente. Ok? Estão preparados? Apertem os cintos, em trecho de noite na taverna. A história se passa em Roma. Roma é a cidade do fanatismo e da perdição. Na alcova do sacerdote dorme a gosto a amásia. No leito da vendida se pendura o crucifixo lívido. É um requentar de gozo blasfemo que mescla o sacrilégio à convulsão do amor, o beijo lascivo à embriaguez da crença. Então, é o narrador personagem apresentando Roma como uma cidade repleta de dualidades, de opostos, inclusive. Percebam que na alcova do sacerdote dorme a gosto a sua amase. Então, Roma é uma cidade em que na casa, na alcova do sacerdote, do padre, por exemplo, dorme a sua amante. E no leito, na cama da vendida, da mulher vendida, da prostituta, por exemplo, se pendura o crucifixo. Então, o pecado e o sagrado são elementos que se mesclam nesta cidade repleta de antagonismos. Tudo bem? É isso que ele constrói a princípio. Continuando. A noite e a bela. Uma noite. Eu passeava sós pela ponte de... As reticências costumam ser utilizadas para ocultar os nomes de certos lugares, ou quando se trata, por exemplo, de tempo. 1800, reticências. Para evitar, a indicação precisa do ano ou do lugar mencionado ao longo da história. Tudo bem? Então, eu passeava sós pela ponte de... As luzes se apagaram uma por uma nos palácios. As ruas se faziam... Houve um errinho ali. Se faziam ermas e a lua de sonolenta se escondia no leito de nuvens. Uma sombra de mulher apareceu numa janela solitária e escura. Era uma forma branca. A face daquela mulher era como a de uma estátua pálida à lua. Pelas faces dela, como gotas de uma taça caída, rolavam fios de lágrimas. Pessoal, uma mulher de feição pálida e que se encontra chorando, não é? Por essa descrição que o narrador personagem faz, é... Uma mulher com a aparência de tristeza. Uma mulher um tanto quanto melancólica, não é? Eu me encostei à aresta de um palácio. A visão desapareceu no escuro da janela. Então, esse homem estava na rua observando a mulher no quarto em que ela se encontrava, pálida e chorando. Mas a visão desapareceu no escuro da janela. E daí, um canto se derramava, um canto de música passou a se derramar por aquela janela. não era só uma voz melodiosa. Havia naquele cantar um como choro de frenesia, um como gemer de insânia, de insensatez, de insanidade, de loucura. Então, no canto que saía daquela janela onde a mulher estava, estava cantando, o canto que saía de lá produzido por aquela mulher era um canto meio macabro, melancólico com certeza. Aquela voz era sombria como a do vento à noite nos cemitérios cantando a nênia das flores murchas da morte. Nênia é uma canção fúnebre. Então, o nargão personagem está comparando a canção que aquela mulher pálida cantava às canções que são cantadas costumeiramente em rituais fúnebres, morbidez. Depois, o canto calou-se. A mulher apareceu na porta. Parecia espreitar se havia alguém nas ruas. Não viu ninguém. Saiu. Eu seguia. A noite ia cada vez mais alta. A lua sumira-se no céu e a chuva caía a gotas pesadas. Houve provavelmente mais um errinho ali. Apenas eu sentia nas faces caírem-me grossas lágrimas de água como sobre um túmulo prantos de ófão. Andamos longo tempo pelo labirinto das ruas. Enfim, ela parou. Estávamos no campo. Então, o narrador personagem seguiu aquela mulher pálida até que eles pararam no campo. E ela aparentemente sem perceber que ele a seguia. O que vai acontecer? Aqui e ali, aqui e ali, além, eram cruzes que se erguiam de entre o ervaçal. Ela ajoelhou-se. Parecia soluçar. Em torno dela passavam as aves da noite. Pessoal, aqui e ali, além, eram cruzes que se erguiam de entre o ervaçal. Ervaçal, matagal. Em que lugar esses dois personagens se encontram, hein? Num cemitério. Ok? Num cemitério. Quem tiver a curiosidade de ler o restante desse texto vai poder fazer isso. E eu vou pedir para que vocês respondam a umas questõezinhas, ok? Baseadas neste conto. Só neste. Não precisam ler todos os contos de noite na taverna. Mas esse seria interessante para vocês responderem as questões que eu vou enviar pelo roteiro. Ou que eu já enviei pelo roteiro. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção de vocês. Quaisquer dúvidas que houver, não hesitem em trazê-las para a próxima aula. Gente, muito obrigado. Beijos e até lá.